Olha o tanto aqui ainda, já entrou para junto, olha o tanto, olha o tanto de polícia com guarda, com rapa, guarda não, militar junto com rapa. Olha o tanto de sopa, ele traz muita garrafa, ele traz muita garrafa, ele traz muita garrafa, é um magrelinho que vem de sopa, quebrou tudo? Não, está ali, olha, tomou o carrinho, já colocou duas semanas lá dentro, acho que é para almoçar, mas está, tem outras ali, olha, e os bandidos no frente.